O Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra é o órgão encarregue pela fiscalização e jurisdição da Casa. É composto por 11 elementos que são eleitos anualmente em dois contingentes, assim como com 11 suplentes. No primeiro contingente são escolhidas 9 pessoas e no segundo contingente as restantes 2. É usado o método de voto de Santo Lago, com vista a distribuição proporcional dos votos. A Comissão Disciplinar é o órgão de investigação da Associação Académica de Coimbra e detém a tutela e iniciativa da Ação Disciplinar na sua fase procedimental ou de inquérito. O primeiro contingente é composto e votado apenas por associados efetivos. De recordar que são associados efetivos todos os estudantes inscritos na UC. Por outro lado, o segundo contingente é composto e eleito por associados seccionistas, inscritos numa ou mais secções culturais ou desportivas da AC. Dia 28 de Fevereiro, para votar no primeiro contingente, os associados podem dirigir-se às urnas mais próximas e, para votarem no segundo contingente, as urnas estão localizadas no edifício sede da AC.